E aí, eu sou o Gaia. Cara, falar de Michael Jackson hoje em dia já é um sinônimo de polêmica, mas tipo, cara, isso é um retrato do que ele se tornou devido a soma de suas atitudes em vida, mais a sede de críticas que influenciadores digitais têm e já tinham e existiam também, né, nos primeiros anos de estrelato do ídolo, embora ainda não existisse o YouTube. Então, Michael Jackson se submeteu a diversas coisas que, cedo ou tarde, trariam seríssimos problemas à sua saúde mental e até à sua visibilidade moral. Que, mano, convenhamos, não é porque você tem dinheiro e dou uma pequena parte dessa fortuna a necessitados que a sociedade vai te deixar em paz, cara. Quando você ganha visibilidade, é muito comum os holofotes e os olhos mundiais todos apontarem para você. Não venho a este vídeo fazer um discurso em defesa do cantor, mas venho trazer esse assunto com o máximo de transparência possível. Eu sei que é um assunto polêmico, mas devido a muitos youtubers falarem disso, eu me senti também no dever de trazer isso aqui no meu canal. E esse vídeo não é apenas sobre hipóteses do que realmente teria acontecido, mas são teorias do que poderia ter acontecido ao astro do pop. Uma delas seria a de que Michael Jackson desenvolvera problemas psicológicos e até psiquiátricos, porque isso daí pode estar ligado à infância terrível que ele teve, sabe? Uma infância onde esteve a maior parte do tempo pressionado e com responsabilidades de gente grande, somada ainda a grandes doses de surras que receberam do seu pai, que era um carrasco, todo mundo sabe. E outra hipótese também é a mais cabível, é a de que Michael Jackson desenvolvera problemas psicológicos por conta da pressão da mídia em volta de sua pessoa, porque os paparazzos sempre buscavam qualquer ângulo de visão da janela do astro. Isso é uma coisa que deixa a pessoa perturbada com síndrome de perseguição. E por último, a coisa mais cabível seria o dinheiro. Todo mundo sabe que o dinheiro panca a mente de qualquer um. A gente não vê aí pessoas aí do mundo musical como a Amy Winehouse, o Kurt Cobain, o Jim Morrison, tudo ficaram loucos pela grande quantidade de dinheiro que tinham. Põe-se no lugar do cara, mano. O cara simplesmente tinha a mulher que quisesse e a hora que quisesse. Nunca teve na vida a sensação de levar um não de uma mina, pô. Queria o quê? Adquiria o que quisesse ter, desde animais silvestres perigosíssimos, até bonecos articulados que simulavam a aparência de crianças até. Uma coisa pra lá de bizarra, né? E que futuramente viria a custar-lhe a aparência de sanidade mental e de bom caráter. Outro fato que comprova que houve um problema familiar é o lance do Michael Jackson ter prestado uma homenagem a um de seus ratinhos de estimação de quando ele era novo, quando ele era kid. A família de Michael Jackson era enorme. O cara nunca pôde realmente ter afinidades que tanto sonhavam a uma pessoa, nem mesmo da família, mesmo tendo sido brother e amigo da Elizabeth Taylor. Era notório, então, que Michael Jackson era uma pessoa frágil e sentimentalista, embora sempre procurasse ficar desapercebido por todos, mas não conseguia. Quanto mais ele tentava, mais ele era notado. Pessoas que sofrem de transtorno sentimental costumam buscar pela solidão, cara. Sempre que podem, como um ato de defesa para que as pessoas que a cercam não lhe machuquem com decepções ou outro tipo de desentendimento. Agora, não concordo em sair por aí criticando o cantor apenas para dar ibope. Para se falar do cantor, acho preciso também uma transparência, sabe? Que muitas pessoas aqui no YouTube confundem criticar um trabalho de um artista ao seu comportamento como pessoa. As coisas precisam ser separadas e todo ser vivo merece o direito de defesa. Mas também Michael Jackson, por mais acusado de inúmeras coisas que sofria, parece também que ele tinha medo até de se expor à sua pessoa para as explicações e as acusações que recebia, sabe? Sei de uma coisa, mano. Para mim, o fato das surras do Paz quando era kid e o dinheiro e a pressão da mídia deixaram o cara meio totalmente pinel. A ponto de querer se sentir um Peter Pan aí, em meio aos seus 30 anos de idade, se sentir uma criança e se submeter a festinhas e piqueniques em companhia de crianças e sem adultos presentes. Isso daí que foi o mais grave. Aí ali é que ele assinou a sentença de destruição do legado musical sólido que ele tivera construído. Ah, e sobre a morte forjada, o que eu penso são duas hipóteses também. Uma é de que realmente tenha sido forjada a morte para escapar da perseguição da mídia, ainda mais hoje, com essa massiva caixa de influenciadores digitais que existem e ganham dinheiro atacando celebridades nas mídias e redes sociais. E também a morte pode ter sido forjada para escapar dos inúmeros processos judiciais que estavam enfrentando. E também a falência financeira, né? Era um cara inteligente, tinha uma mente boa para criar as coisas e se virar na vida. Tanto que depois de abandonar os irmãos e o projeto Jackson 5, conseguiu na carreira solo se destacar sem precisar deles. Tudo bem que era fã e se influenciou pela música do James Brown. Isso é uma coisa comum com qualquer músico, porque todos têm uma referência e uma influência. Mas o cara, na minha humilde concepção, era há muito anos-luz talentoso do que James Brown. Talentoso e criativo. E se esse artigo foi mega útil para você, meu amigo, que desceu aqui de paraquedas, não deixe de estar se inscrevendo para outros conteúdos desta mesma natureza aqui nesse humilde canal. Obrigado.